Hoje é aniversário Um memoro tão solitário Meus olhos que choram Mas no coração Ela está presente toda hora Aquela que foi pra eternidade Mamãe E eu tanto amava Igual a Nossa Senhora Mas no coração Ela está presente toda hora Aquela que foi pra eternidade Mamãe Mamãe E eu tanto amava Igual a Nossa Senhora Hoje é aniversário E o rosto beijar E cantar parabéns E as velinhas do povo apagar E os teus cabelos grisalhos Mamãe 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 Mamãe